Olá meninos, olá meninos, mais um domingão, sim, mais um domingo lindo, maravilhoso, que praça do Atlético, já vemos, olha isso, que coisinha linda, velho, olha o cachorro lá dentro, olha o moleque, hoje isso tá bonito, tá gostoso, tá favorável, com imagens maravilhosas, rodajão, amarrou o ralzinho ali do outro lado, Gostou da motoca, bebê? Gostou da motoca, assa, olhando, RDSWAK-155, com Yamaha, HC-650, lindona, hein? Aê, ronronandinho, gostosinho, hein? Caralho, Olha, curar o zona, hein? Essa tá malvada, hein? Tá malvadona, essa daí, Carmanguia, A marca de 150 flores também tá linda, hein? Tem umas coisas lindas que aparecem por aqui, dá até gosto, Olha o Marajó, Olha o Ninho, um gatão muito louco, Ah, o volantezinho, Ah, menino louco, Muito louco, muito louco, Ninho, Corcelzão tá aí à venda ainda, Doajão, Doajão RT, Olha por dentro como que tá, Como que tá com o vidro aberto, Olha que demais, automático, Piazado, Olha os bancos, Caralho, velho, Lindo, Vamos lá pro outro lado, Olha a fusquinha, Esse fusquinha tá lindo também, Olha o Carmanguia, Virou o festival de Carmanguia aqui em Curitiba, Olha o Marajó que ele tá por dentro, Caralho, Que top, Banquinho de couro, Legal, Um SL320, Um Mercedes, Que qualidade, Um Charger, Um Galaxy 500, Cara, choveu doajão aqui, Um 47, Ele finalizou, Vamos lá pro outro lado, Uau, Uau, Tá chovendo doajão aqui em Curitiba, Doajão, Doajão, Olha que lindo isso aqui, Um 4 e 100, Olha os bancos, Que lindo, Olha os bancos, Mavericão aí, 128 mil, Top pra caralho, Olha a fusquinha, Olha isso, É até a capa do estepe tem, E tá vendendo, Olha no 7, 8, 9, 9, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 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 Fala assim, tá precisando de tomar um tapinha, né? Vamos tomar um tapinha bem bonito pra ficar bonitão É lata, né, fi? É lata, né, essas porra que a gente tem hoje Dojão Caraca, velho Nunca na vida Não, é só Vivendo e aprendendo Parece um jato, ó Mãe louco, mãe louco Mãe louco Mãe louco Mãe louco Mãe louco Mãe louco